Onde tudo valorizou, não consegui encontrar. Sonho realizado. A sala repleta de troféus resume um pouco das conquistas ao longo desses anos. E como o Aras é lindo, vamos dar uma volta. E aqui nós temos as baias, é isso? Isso. Antigamente nós construímos centro hípico, que eu recebia animais de fora. Mas depois nós evoluímos e com muitos animais. Transformei aqui os animais que ficam assim. Animais de venda, preparação do nosso leilão celebridades. Que os nossos animais, eles são o quê? Um animal, um cavalo da raça manga larga. É uma raça genuinamente brasileira. O que que eles fazem? São cavalos de marcha. O que que é marcha? É um andamento que praticamente só tem no Brasil. Que é um andamento gostoso de se montar. Que não cansa nem o cavalo, nem o cavaleiro. Você faz longas caminhadas. Você começou com os cavalos pela sua paixão. Teve o seu primeiro. Aí você fez tudo com ele, ganhou troféu com ele. Montou esse espaço. Hoje você cria, também tem espaço para aulas, para o leilão. Mas os seus cavalos, eles são, né? Aqui é um dos maiores criatórios do Brasil. De cavalo da raça manga larga. Que é isso que você falou. Porque ele marcha, é marchador, né? Ó, que é o craco. De pelagem pampa. O que é isso? Isso. É a minha segunda paixão. E é o que eu me dedico hoje. O que aconteceu? Ao longo do criatório da pelagem, todos selecionavam um cavalo de pelagem sólida. O que que é? Uma cor só. E foram se esquecendo da pelagem pampa. Que é, assim, o cavalo do índio, sabe? Aquele cavalo do índio. Em mais de uma cor. Exatamente. Então, foram esquecendo e essa pelagem ficou esquecida, meio abandonada. E eu vou te mostrar a minha paixão, olha, que deve estar chegando. Que ele chama-se o Pilar da Raça Mangalara. Ele está velhinho. Vou te mostrar. Não é aquele cavalo? Porque como se fosse hoje, tivesse um senhor de 70 anos. Mas a gente tem que ter o respeito pelo cavalo que fez tudo para mim. Como que é o nome dele? Monte Blanco do PEC. Hoje, ele é o Pilar da Raça Mangalarga. Ele está no Livro de Méritos, a Associação do Segundo Garanhão, no Livro de Méritos da Associação Mangalarga. Olha, eu vou pedir para o Renan. Renan, mostra ali. Todo mundo fazendo as honras para ele aqui. Que coisa mais linda. Todos os seus cavalos olhando para ele. Ele é o pai, avô, bisavô e tataravô de tudo que tem no Aras Lagoinha. Os cavalos recebem alimentação específica, treinos com direito a esteiras, banheira de gelo, infravermelho. Eles são tratados com amor. Quando você para e olha tudo isso daqui, o que que passa na sua cabeça? Primeiro me arrepia, olha. Incrível. Eu agradeço a Deus. Eu tenho palavras para descrever o quanto que Deus foi bom comigo. Mas a gente não faz as coisas sozinhas. Eu preciso de toda essa equipe, dessas pessoas maravilhosas que contribuem com tudo que eu construo. Minha vida é por esse Aras e eu sou feliz por isso. Não sei fazer outra coisa. Então, o que eu tenho aqui não pude ter filhos e aqui é minha vida e esse Aras. E esses animais são os meus filhos e eu sou feliz por isso. Que lindo. Obrigada por hoje. Obrigada a você. Obrigada por mostrar às pessoas que quando a gente sonha, é possível. Ainda mais quando a gente sonha de coração puro e aberto. E que Deus abençoe você, seus filhos e todas as pessoas que trabalham. Eu que agradeço vocês de terem vindo. Convido vocês que estão nos assistindo. Eu já recebi mensagem de pessoas que vieram aqui e falaram assim, posso passar a mão e me sentir tão feliz. Então, você que esteja com uma depressão, algum sentimento, venha conhecer o Aras Lagoinha, venha conhecer os animais. Porque eu crio para duas coisas. Fazer amizade e mostrar que eles são os amores da natureza e que podem trazer felicidade para tantas pessoas. Verdade, então, fiquei com esses pensamentos e com minha experiência de vida, ao longo de todas as pessoas que eu atendi aqui no Lagoinha e tudo mais. Eu meio que dividi umas cinco tipos de pessoas que eu já atendi, tipos de classe e dividi dessa forma. União familiar, lazer, esporte, serviço e o mais difícil de todos, criação. O que você acha de a gente decorrer e falar sobre esses itens? Eu acho muito bom. Vamos começar pela união familiar? Vamos. E o cavalo, ele faz parte disso, né? Porque acaba sendo praticamente um pet, une a família. É bem interessante. União familiar. Quando a gente pensa em família, a gente pensa em passeio. E passeio gostoso, na natureza, tem coisa melhor. O que a gente dá para fazer? Onde dá para ir? Ah, em vários lugares. Tem trilha já, tranquila. O que a gente tem que ter na estrutura que a gente tem que ter, né? Verdade. Então, fiquei com esses pensamentos e com minha experiência de vida, ao longo de tudo, banho. E esse investimento é por mais de 20 anos, né? Com certeza. A gente tem que deixar de lado esse emocional, né? De só é bonito, que eu gosto muito, de amor. E pensar no que a gente tem que ter, na estrutura que a gente tem que ter, né? Verdade. Então, fiquei com esses pensamentos e com minha experiência de vida, ao longo de tudo. Momentos de dissociação. Para os amantes desse cavalo, fica a certeza de uma excepcional comodidade, a qual inclui maciez, facilidade de condução e excelente temperamento de sela. Aliado a uma boa estabilidade de tronco e muito equilíbrio. Dessa forma, com morfologia e andamento de excelência, temos um animal com beleza, energética, sincronismo e comodidade. Que, aliado à plástica da pelagem pampa, certamente se terá explicada a grande preferência e crescimento que o Langalaga Pampa de Marcha Progressiva vem tendo a um importante universo do mercado equilíbrio. Também conhecendo a sua grande versatilidade em provas funcionais. Destaque para o ProScout, também desempenhando com correção e competência os saltos e as provas de agilidade. Sempre com uma marca preferida, grande flexibilidade, excelente versatilidade das curvas e o esbarro, com beleza consistente nas rédeas. É este o cavalo do momento, o único que é igualmente lindo e de muito bom andamento. Apresentando uma marcha progressiva e cômoda, grande docilidade e muita energia, aliada a uma fútilidade impecável. A tudo isso, ao se somar a beleza e o exotismo da pelagem pampa, temos encontrado o cavalo idealizado por nós do Aras Lagoinha, no qual nos comprometemos a procurar, selecionar o critério, indo assim de encontro ao anseio do mercado. Os cimentos seriam hoje essa, a preferência dos novos criadores, um objeto de desejo dos usuários. Criadores há 32 anos, Marisa e Paulo iniciaram a seleção de pampas há 15 anos, tornando-se os embaixadores da pelagem pampa da raça mangalaga e da marcha progressiva do mangalaga dentro da raça pampa. Para desenvolver esse trabalho, tocar o Aras Lagoinha, de toda a estrutura necessária para o aras Lagoinha, para desenvolver esse trabalho, dotar o Aras Lagoinha, de toda a estrutura necessária para o aras Lagoinha. Contendo um total de 240 bairros e com um moderno Centro Olímpico Anexo, possui pistas de treinamento, central de transferência de embriões, de toda a estrutura necessária para o aras Lagoinha, de toda a estrutura necessária para o aras Lagoinha.